Começando mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech, o seu canal de tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa impressora que eu já estou utilizando aqui atrás, que a GT Max 3D enviou para estar apresentando para vocês aqui no canal. Então vamos fazer o seguinte, enquanto roda a vinheta, já se inscreve no canal. Então é isso aí galera, agora que vocês já se inscreveram no canal, eu vou apresentar para vocês essa impressora que é a Core A3 V2. Essa impressora é fantástica, eu já estou fazendo o teste com ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera agora para mostrar um pouquinho mais de perto e falar um pouquinho dessa impressora para vocês. Então bora mudar a câmera. Então é isso aí pessoal, agora a câmera já está posicionada, vamos falar um pouquinho dessa impressora. Essa daqui é uma Core A3 V2, eles enviaram essa impressora para estar fazendo os testes e apresentar para vocês aqui no canal, queria agradecer a GT Max por ter enviado essa impressora. E tem um detalhe, esse modelo aqui, esse aqui em específico, eles me enviaram já com os drivers TMC2208, que são aqueles drives silenciosos. Então a impressora está imprimindo aqui e o único barulho que se ouve é de vez em quando a movimentação do carro ali, mas coisa mínima comparado com ela sem esses drivers, tá? Então é bem legal utilizar esses drivers na impressora. Por sinal, a GT Max também mandou uns drivers para estar atualizando a Core A1 V2 que eu tenho. Eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando como que você faz essa atualização dos drivers, aí eu vou ensinar passo a passo como vocês fazem essa atualização. Mas vamos falar dessa Core A3 V2 agora. Essa impressora tem uma área de impressão de 300x300x300, ou seja, são 30cm de X, 30cm de Y e 30cm de altura. Então é bem legal a área de impressão dela. Fora que ela suporta velocidade de impressão de até 180mm por segundo, então ela é bem rápida para fazer a impressão e ela trabalha com o sistema Core XY. Ela conta também com uma mesa aquecida e com um tampo de vidro. Então caso danifique esse vidro, você pode tirar, colocar outro sem problema nenhum, tá? A velocidade de deslocamento dela é de 400mm por segundo, ou seja, ela está nesse ponto fazendo a impressão. Ela tem que ir para esse ponto, ela consegue ir até 400mm por segundo fazer essa mudança desse ponto para esse. Então é bem legal isso daí, ou seja, a sua impressão acaba saindo mais rápido, né? Um outro detalhe é que essa daqui é uma das impressoras mais vendidas deles, tá? Então, olhando para ela, eu posso falar, assim, na minha opinião, eu achei ela mais bonita que os outros modelos. Não que os outros modelos sejam feios, mas eu achei muito legal essa tampa aqui, ó. Esse acrílico cast que eles têm aqui, né? Então essa tampa, você pode abrir essa tampa inteira, né? Para estar vendo a sua impressão, mexendo na impressão aqui. E você pode baixar essa tampa sem problema nenhum. E aqui vem escrita, depois eu vou mudar a câmera de novo e colocar mais de perto para vocês verem. Mas ela vem com o LCD aqui em cima, né? Então é num ângulo legal para você mexer. Tem esse tampo de acrílico que você não precisa só tirar, você só levanta ele para estar vendo a impressora. E ela conta também com essa outra tampa aqui na frente, né? Assim como os outros modelos H5 e a Core A1 V2 que eu tenho aqui do lado, para depois eu posso fazer até um comparativo para vocês, que é bem interessante, ó. Então ela conta com essa tampa que você pode deixar aberto. Eu estou imprimindo agora com PLA, que eles enviaram, um PLA preto bem bacana, que eu estou imprimindo um busto do Batman, mas eu vou mostrar no outro vídeo para vocês, quando eu for fazer a atualização da Core A1 V2. Mas vamos lá. Então achei bem legal isso daqui. Fora que o material é sempre um ótimo acabamento deles, né? Está aqui, ó, aço carbono com pintura eletrostática, fantástico. Detalhe dos acabamentos, ó, as juntas, tudo certinho, bonitinho, ó. Você pode observar que é tudo bem detalhado. Eu vou fazer o seguinte, eu estou falando dela aqui, mas eu vou mudar a câmera e vou mostrar mais de perto e vou falando, enquanto eu vou mostrando, o que ela tem de interessante nessa impressora. Então vamos fazer o seguinte, bora mudar a câmera de novo. Então vamos lá, pessoal, agora com a câmera já posicionada, mostrar melhor e falar um pouquinho mais sobre ela, mas de perto, assim, para vocês verem como que é essa impressora, que é bem legal. Então está aqui, ó, ela tem aqui no acrílico escrito GT Max 3D Core A3 V2. Está aqui, ó, o modelo dela. Aqui nesse lado, ela tem o painel, que vai mostrando a impressão dela aí, quanto que já foi, né? Tem até essa barrinha que aparece, é bem legal. E esse tampo de acrílico, você pode levantar ele. Então, ó, você levanta esse tampo. Aí, ó, que legal, ó. Você levanta o tampo, ó. Você tem como ver a impressão certinho, como está sendo feito. E olha o acabamento deles, olha o cuidado que eles têm, ó. Eles colocaram essa, tipo, de uma correia aqui, né? Impressa, no caso, eles imprimiram em tritã essa parte, para estar colocando os cabos aqui dentro, o PT-FE, tudo certinho, para não ficar aquele monte de cabo ali solto, né? Então é bem bacana, um ótimo acabamento, ó. Vocês podem ver, ó. Motor da área atrás, bem legal, ó. Ainda não vi nenhuma outra impressora com esses acabamentos, assim. Muito bom, ó. Aqui está o end-stop, ó. Então, bem legal. E tem um detalhe, hein, ó. Esse bico que essa impressora trabalha, esse hot-end aqui, é um hot-end all-metal, tá? Assim como os outros modelos. Porém, esse daqui é um hot-end vulcano. Ou seja, esse hot-end, ele chega em temperatura de até 295 graus. O que quer dizer isso daí? Eu posso imprimir, por exemplo, esse material que eles utilizaram, ó, para fazer essa peça aqui, ó. Que é um tritã, que pede em temperatura mais alta. Que num hot-end, por exemplo, de uma Ender 3, eu não consigo fazer a impressão desse material tritã. A não ser que eu troque todo o conjunto ali do hot-end. Nesse modelo, não. Ela já vem preparada para imprimir em alta temperatura. Fora que ela já é toda fechada, né? Então você pode vir aqui, ó. Fechar essa tampa dela. Fechar essa outra parte aqui de cima, ó. Você fecha essa outra parte, ó. Você imprime ABS e tritã sem problema nenhum. Porque ela é todinha fechada, ó. Material, como eu comentei, aço carbono com pintura eletrostática. Deixar aberto aqui, né? Que eu estou imprimindo em PLA. E o PLA é legal ventilar um pouquinho, né? Então, ó. Estou fazendo a impressão ali. Essa mesa é uma mesa de alumínio com tampo de vidro. Então, se você quiser trocar esse vidro porque ele danificou, aconteceu alguma coisa. Você pode trocar sem problema algum. Então, é bem legal isso daí. Ali, ó. Olha que bacana, ó. O hot-end ali que está sendo utilizado, né? Ela vem com um bico 0,5. E a impressão dela trabalha com uma alta resolução. Que seria de 0,05 a 0,4. Ou seja, é uma impressão fantástica aí com uma ótima qualidade. Então, é 0,05 milímetros a 0,4. O que seria isso? De 50 a 400 microns. Então, ela tem uma alta resolução aí fantástica para você fazer suas impressões. Que isso ajuda muito, né? Aí, um outro detalhe que eu comentei também para vocês. A velocidade de impressão. Ela chega até 180 milímetros por segundo. Com deslocamento, né? Entre um ponto e outro. Entre um eixo e outro. De até 400 milímetros por segundo. Um outro detalhe legal é que a aceleração dela vai até 3 mil milímetros. Ou seja, é uma aceleração bem rápida aí para ela estar trabalhando. Agora, sem falar do hot-end aqui, ó. Vamos ver o outro acabamento, ó. Vou tentar clarear um pouquinho mais aqui para vocês, ó. É que aqui fica um pouquinho escuro. Mas ela tem aqui o fuso trapezoidal. E duas hastes para estar segurando a mesa ali. Fazendo o movimento da mesa. Sem deixar que ela vibre ali. Para ter uma impressão muito mais precisa. Bem bacana, né? Aqui ela tem um botão para você ligar e desligar a impressora. Então, está aqui. Uma área de respiro aqui. E o cooler fica aqui. E você nem ouve praticamente esse cooler, hein? Bem legal. Um outro detalhe também interessante dela aqui, ó. É que o painel está aqui, certo? Então, você tem um painel aqui. E aqui do lado, ó. É onde você coloca o SD para fazer a leitura. Então, na hora que você coloca o SD e você baixa, por exemplo, essa tampa, ó. O SD fica guardadinho ali dentro, ó. Sem problema nenhum de alguém esbarrar, bater, tirar sem querer. Fica ali, ó. Protegido ali dentro. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar ela e vou mostrar a parte de trás para vocês. Que é a parte onde está a extrusora. Que é uma extrusora fantástica que eles têm nos modelos deles. Que eu acho muito precisa, muito legal essa extrusora. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês. Ela está fazendo uma impressão, ó. Ela está trabalhando aqui a extrusora. Então, a gente tem aqui o motor de passo. A extrusora está trabalhando, ó. Ela está girando aqui legal. A extrusora está aqui atrás. Então, a gente pode ver que aqui está a extrusora, né. Aqui a gente coloca o carretel. Então, está aqui. Aqui embaixo nós temos o quê? Aqui a espuminha, né. Que eu coloquei aqui, ó. Que eles mandam também essa espuminha, né. Para estar colocando para impressão. E aqui a gente tem, junto na extrusora, o sensor de fim de filamento. Então, o que acontece? Acabou o filamento. Ele já vê que acabou. Ele para a impressão. E aparece lá no painel para você trocar o filamento. Você coloca outro filamento aqui. Encaixa ele. E vai lá no painel, dando um ok. Ele puxa o filamento sozinho. Que seria a troca automática de filamento, né. Ela puxa o filamento daqui. Entra com o filamento por toda essa parte aqui dela, né. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Vem toda essa parte dela. Até chegar ali no hotend. Deixa eu escurecer um pouco a tela aqui, ó. Para vocês, ó. Então, está aqui, ó. Ela vem aqui com o filamento, passa por essa parte, entra no hotend e já faz a purga dele. Então, ela faz a troca de filamento automático. Então, está aqui, ó. Ela tem esse sensor, né. Que fica aqui atrás. Fica aqui nessa parte. Então, ela faz a troca do filamento automático. E ela tem o sensor de fim de filamento. Ou seja, acabou o filamento, ela não vai ficar imprimindo no ar. Ela vai parar. Enquanto você não colocar outro carretel, ela não volta à impressão. Então, isso é bem legal. Ajuda bastante aí nas impressões. Então, é isso aí, galera. Essa aqui é a Core A3 V2. Esse vídeo foi para mostrar um pouquinho da impressora para vocês. Ao longo dos outros vídeos, eu vou trazendo mais conteúdo dessa impressora. Mostrando mais impressões feitas nela. Lembrando que essa impressora, ela é campeã de vendas. Das nacionais, ela é a mais vendida do Brasil. Então, não é uma impressora qualquer. É uma impressora muito boa mesmo. Ela tem uma qualidade de impressão muito boa. Como eu falei para vocês, de 0,05 milímetros a 0,4. Então, é bem legal a qualidade de impressão dela. E para você que procura uma área de impressão maior aí. Tá aí, ó. 300, 300 por 300. É uma área de impressão muito legal para você imprimir. Ela não é nem muito grande e nem muito pequena. É ideal aí para você fazer essas impressões sem problema nenhum. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Mas comenta o que você não gostou para estar melhorando para os próximos vídeos. E ao longo dos outros vídeos, eu vou trazendo mais impressões feitas nela para mostrar para vocês. Ó, mas já se inscrevam no canal, porque no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a atualização dos drives do TMC 2208 no modelo Core A1-V2. Então, ó, não se esqueçam, hein. Já se inscreve no canal, que logo mais vai ter conteúdo novo mostrando como que vocês atualizam os drives silenciosos da Core A1-V2. Então, até a próxima, galera. Valeu!